A inflação fechou o ano passado abaixo do teto da meta definida pelo Banco Central para 2023. Isso não ocorria no país desde 2020, ainda na pandemia. O dado é do IBGE e quem tem mais detalhes sobre todos esses números é o repórter Pablo Mundim, que fala agora com a gente ao vivo, direto do Palácio do Planalto. Olá, Pablo, boa noite para você. Boa noite, Roberto, boa noite a você que nos assiste. Pela primeira vez desde 2020, a meta da inflação foi cumprida. Segundo o levantamento divulgado nesta quinta-feira pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia Estatística, mesmo com uma pequena alta de 0,56% dos preços em dezembro, no acumulado de 2023, a inflação ficou em 4,62%. Resultado dentro do intervalo da meta definida pelo Conselho Monetário Nacional, que era de 3,25%, com margem de tolerância de 1,5 ponto percentual para mais ou para menos, ou seja, entre 1,75% e 4,75%. Segundo economistas, manter a inflação controlada, portanto, dentro da meta, é importante, já que permite ao Banco Central continuar o percurso de redução da taxa básica de juros, a Selic, hoje em 11,75%, além de impactar positivamente na renda das famílias. No acumulado do ano, o resultado foi influenciado pela queda nos preços da alimentação no domicílio, com deflação de 0,52%. Destaque para o óleo de soja, redução de 28% e carnes, com queda de 9% a 10%. Pelas redes sociais, a ministra do Planejamento, Simone Tebet, comemorou os resultados. Segundo a ministra, a inflação é um vilão dos mais pobres e, ao atingir a meta, significa comida mais barata e mais poder de compra. E completou, ao defender continuidade do trabalho para repetir os números positivos este ano. Roberto. É isso mesmo, Pablo. Inflação controlada é bom para todo mundo, né? Obrigado. Boa noite.